Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo no canal. A receita de hoje, como sempre, de costume, não tem segredo nenhum. Olha, é um delicioso estrogonofe de frango diferenciado no modo de preparo. Vocês vão amar, está maravilhoso! O cheiro foi contagiante durante o processo de ser feito. E vocês vão ver aí no passo a passo que não tem segredo nenhum. É simples, fácil e também muito rápido. Também estamos novamente com a participação especial da minha esposa, tá bom? E eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Aproveitando, se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like para nos ajudar, ok? Divulgue aí no grupo da família, no Facebook, no Instagram. Ajude esse canal a crescer. Muito obrigado a todos por nós já termos atingido o 4K. Eu espero em breve, nós estamos nos 5 já, tá bom? Forte abraço. Bora para a receita? Para a gente fazer o nosso estrogonofe, vamos precisar de uma cebola inteira picada, de 2 sachets de champignon, 1 pote de palmito e 1 kg de frango picadinho, 2 colheres de molho de tomate e 2 colheres de mostarda e noz moscada a gosto. Tempero a gosto, esse é o meu tempero. E no final, 2 caixinhas de creme de leite. Vamos para a nossa receita? Em uma panela, vamos colocar uma colher aproximadamente de banha de porco. Pode ser o óleo também da sua preferência, tá? Deixar derreter aqui. Na sequência, vamos vir com a nossa cebola picadinha. Vamos fritar bem até ela ficar murchinha. Eu vou acrescentar agora uma colher bem cheia do meu tempero. Pode ser também 4 dentes de alho e sal, mas que eu sou a preferência. Eu vou acrescentar mais um pouquinho porque eu achei que fosse necessário. Mistura bem e continua fritando o nosso cebola, tá bom? Na sequência agora, vamos acrescentar o nosso frango. Dá para lavado, picadinho, escorrido. Só fritar ele bem. Dá uma mexidinha. Vamos fritar e eu mostro para vocês, assim que fica pronto. Como vocês podem ver, nosso frango já secou a água. Agora ele vai dar uma douradinha, tá bom? Assim que ele dourar, eu mostro para vocês. Pessoal, como vocês podem ver, está um marronzinho no fundo da panela. Mas não se preocupe, é isso que vai dar um gostinho para o nosso frango, tá? Não pode continuar fritando, que é assim mesmo. Beleza? Já está frito, já está vendo que ele está até se fazendo. Agora a gente para de mexer e vamos colocar o molho de tomate, a mostarda e a noz moscava, beleza? E agora eu vou acrescentar água até cobrir o meu frango, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente já vai cozinhando o nosso frango, eu vou acrescentar o nosso champignon e o nosso palmito, tá? Vamos mexer bem e deixar cozinhando por mais alguns 10 minutinhos. E agora é só mexer que ele já vai ficar pronto. Se vocês perceberem que ficou bem ralo, pode acrescentar um copo de leite com uma colher bem rasa de manzena, mistura bem antes e acrescenta aqui e vai mexendo com o fogo ligado, tá bom? Então, rapidinho, vocês já vão perceber que vai engrossar. No meu ficou bem líquido. Eu vou fazer isso e engrossar para vocês, tá bom? Pessoal, enquanto isso, eu parei para falar para vocês que o cheiro está espetacular, maravilhoso. Só o cheiro já está me saciando, a vontade é muito grande, não é melhor ficar pronto. Eu imagino vocês como é que estão aí acompanhando o processo, né? Dá só uma olhadinha lá. Tá ficando mais grossinho o meu caldo. Vocês podem ver essas bolinhas brancas? É por conta do palmito. Ele coalha o creme de leite, mas é normal. Não está estragado nem nada. É só mexer bem que ele vai dissolvendo, beleza? Como vocês viram todo o processo da receita, agora chegou a melhor hora que nós provarmos como ele ficou o prato. Mas eu já tenho quase certeza que está maravilhoso. Vamos lá para ver? Excelente pessoal, vale a pena, aprovado, faz o que vocês também vão gostar muito, tá joia? Fiquem com Deus até a próxima, porque agora eu vou terminar aqui esse meu pratinho maravilhoso. Lembrando que faltou apenas a batata palha, mas não deixou de ficar aqui. Perfeito. Tchau, tchau. Dá um like aí se vocês gostaram, inscreve no canal e vamos lá, bora para frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho